Hellblade, Stellarblade, você já fez essa comparação aí? Salve meus amigos, salve rapaziada gamer, bem vindos a mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal ou você está no Roberto em The Game pra mais um conteúdo bacana, um conteúdo de bate-papo onde eu gosto muito de interagir com vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a opinião de vocês também, tá certo? deixa aí no comentário o seu ponto de vista, sua opinião sobre o assunto de hoje e também não se esqueça que se gostar do vídeo tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar o sino de notificações, é de imenso incentivo a sua inscrição e a sua ativação do sino de notificações aqui com a gente, tá bom? Deixa o like no vídeo também se gostar e hoje nós vamos falar a respeito de Hellblade e Stellarblade dois jogos exclusivos por enquanto, né? Vamos falar assim com esse negócio de exclusivo, né? porque tá complicado, por enquanto, para Xbox, o Hellblade, que lança aí no dia 21 de maio, se eu não me engano e o Stellarblade, que se eu não me engano é nesse mês agora, dia 24 de abril, tá certo? ou é 27, uma coisa assim, não lembro exatamente a data, mas são dois jogos que lançam ali, né? com essa coincidência, o nome Blade, né? Stellar Blade no Playstation e o Hellblade, que já é uma franquia conhecida pelo seu primeiro jogo lá em 2017, que saiu exclusivo para o Playstation por um tempo, né? acho que ficou uns dois anos no Playstation exclusivo, depois chegou no Xbox e, por ironia do destino, a Microsoft comprou a desenvolvedora e hoje lança o Hellblade 2, né? não Stellar Blade, mas o Hellblade 2, para o console Xbox eu tô vendo o pessoal muito, é, ritear e falar e debater e discutir e claro que por aí devem até brigar, né? por conta da questão dos 30 FPS do Hellblade vocês estão vendo na Sony como que funciona? é assim, assim, assim? e tipo assim, os argumentos são até legais, sabe? tipo assim, a Sony dá mais, vamos dizer, atenção aos seus jogos da casa ou aos seus jogos exclusivos, temporários ou não pra poder investir, pra poder exigir do desenvolvedor que tenha vários modos e tal até alguns argumentos são até bastante válidos só que algumas pessoas pegam esse fio da meada pra levar pra alguns extremos, né? e eu tô vendo aí muitas pessoas desistindo, né? ou pelo menos falando que vão desistir do Xbox porque o Hellblade vai rodar a 30 FPS, sabe? é a mesma história do Starfield, né? no ano passado, Starfield é um outro caso é bem diferente do Hellblade no meu ponto de vista até por conta do que está sendo mostrado no Hellblade e o Hellblade está sendo mostrado aí rodando no Xbox Series X em muitas cenas dá uma olhada aí nessas imagens do Hellblade rodando no Xbox Series X se o jogo realmente vier dessa forma essas imagens estão enviadas em 4K você pode assistir lá no site do Xbox em 4K essas imagens se o jogo rodar em 4K com 30 FPS com essa qualidade gráfica aí com essa qualidade de iluminação desculpem, não existe nada nada até o atual momento que faça menção a uma revolução e inovação gráfica de maneira tão profunda como o Hellblade está fazendo o que eu quero dizer é que não vimos nada na nova geração de consoles seja para Playstation ou Xbox que se equivale a Hellblade existem trabalhos, né? muito bonitos como o próprio Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok Spider-Man Alan Wake 2 falando de jogos que não são exclusivos ou até mesmo o Forza Horizon 5 mas Hellblade realmente parece trazer aquele ar mesmo de nova geração de você respirar a nova geração então isso vai ter um alto custo eu já disse a vocês aqui que eu não concordo com essa ideia da Microsoft ou a Ninja Theory colocar apenas um modo no Hellblade eu sei que dava para fazer mais do que isso não por mim porque eu não sou desenvolvedor mas por conta de amigos desenvolvedores que falam que dá para fazer só que exige mais tempo de trabalho mais investimento e tudo mais e para mim para mim na minha opinião no caso do Hellblade só não vai vir a 60 FPS por um único motivo não é por decisão artística não é porque é a mesma história do Starfield não é por causa de nada disso é por conta do Xbox Series X ser este console parrudo que realmente vai alcançar vai tancar os 60 FPS mas não tem público essa é a realidade o Xbox Series num geral deve ter chegado aí uns 30 milhões de unidades vendidas até agora ou seja uma média de 10 milhões de consoles vendidos por ano desses 30 milhões vamos colocar aí cara acho que 8 milhões 6 milhões são Series X é pouco Series X no mundo para poder justificar a Microsoft investir esforços investir dinheiro para adaptar o Moto 60 FPS para esse console vocês não conseguem ver isso o público é pequeno dava para fazer não tem essa de que não dá para fazer porque dá para fazer sim a questão é que tudo nessa vida exige investimento e lucro retorno financeiro e esses caras estão trabalhando eles não podem fazer uma coisa para empatar no zero ou tão pouco para se prejudicar quem sabe se a galera jogar mais Hellblade por exemplo comprando o jogo por 250 reais do que utilizando no Game Pass não estou falando que a galera tem que fazer isso mas se a Microsoft visse isso vamos investir aqui porque está vendendo muito Series X a galera está comprando mais do que assinando o Game Pass para jogar o Hellblade vocês estão entendendo é o retorno financeiro que faz a coisa acontecer é por isso que o Stellar Blade tem 3 modos no Playstation mesmo sendo de uma desenvolvedora que não é nenhuma veterana é uma desenvolvedora chamada Shift Up coreana que a gente vê claramente aí nas imagens do Stellar Blade essas imagens foram feitas por mim eu joguei o Stellar Blade aqui já vou falar um pouco mais sobre ele e assim é uma desenvolvedora pequena que tem aí pouco mais de 200 funcionários se eu não me engano e eles se empenharam ao máximo com o investimento que a Sony fez para fazer esse jogo da maneira mais otimizada possível dentro das características deles a gente vê claramente que os traços desse jogo eles apesar de serem belos e bonitos mas são traços de um jogo de uma desenvolvedora que é pequena que não é veterana e tudo mais para um primeiro trabalho isso está excelente maravilhoso mas a gente nota claramente traços de jogo de antiga geração no game se destaca mais pelas partículas eu jogando aqui não vi nada de nova geração que falam nossa isso aqui só para nova geração graficamente dizendo diferente do Hellblade existem duas coisas totalmente diferentes uma é o Stellar Blade e outra é o Hellblade duas estratégias diferentes de Sony e Microsoft dois motores gráficos diferentes o Stellar Blade é feito em cima da Unreal Engine 4 o Hellblade já é feito em cima da Unreal Engine 5 e a gente está vendo que todos os desenvolvedores que estão trabalhando com o Unreal Engine 5 estão tendo muita dificuldade para poder trazer jogos com 60 FPS estáveis e quando trazem a gente vê claramente que as resoluções elas vão muitas vezes abaixo do Full HD tanto em Playstation 5 quanto em Xbox Series X então pensando por esse lado se a Ninja Theory traz um jogo na Unreal Engine 5 desse jeito aí rodando no Xbox Series X a 30 FPS e 1800 P4K por mais que você relute com isso que eu vou dizer mas vai ser o trabalho mais bem otimizado também na Unreal Engine 5 até agora porque nem até que demo do Matrix lá em 2001 saiu em 4K ou 1800 P e 30 FPS nos consoles até que demo do Matrix feita pela Epic que é desenvolvedora da Unreal Engine 5 então pensa só como que será que vai chegar o Hellblade será que ele vai chegar rodando acima de 1440p com 30 no Series X já falaram que a resolução vai ser dinâmica então mesmo que seja um 4K eu acredito que daria pra fazer um 4K ali mas vai ser de uma forma dinâmica que esse jogo vai funcionar então eu acho que é dessa maneira dessa forma que a gente tem que analisar as coisas e não ficar pegando e comparando um jogo totalmente diferente com o outro com a proposta diferente das duas empresas uma vai colocar no Day One no Game Pass a outra não uma tem consoles vendidos pra dar o lucro pra empresa a outra não e ficar colocando aí sabe ai não para Hellblade a 30 que lixo olha aqui o Stellar Blade rodando a 60 entendeu se fosse assim cara eu ia fazer isso aí eu ia colocar essas imagens aí lado a lado rodando no Xbox Series X segundo a desenvolvedora a Microsoft a imagem da Senua né em game na renderização em tempo real né mas numa cena que a gente chama de CGI lado a lado aí vocês vão ver né que o Hellblade não tem nem comparação cara de iluminação com o Stellar Blade né a gente vê claramente que o jogo é muito bonito o Stellar Blade mas não tem nem comparação com o Hellblade 2 em quesitos gráficos tá bom vamos aguardar esperar esses dois jogos excelentes lançarem e vamos começar a julgar né as coisas já que a gente quer julgar quer falar de games vamos tentar dar uma avaliada geral né não pegar um fio da meada a 30 vai sair o Hellblade nossa que absurdo e pega esse fio da meada e vai chegar lá num extremo onde você vai vender Xbox onde você não vai mais gostar do Xbox onde você vai hatear o Xbox vai dizer que é um lixo só porque tá a 30 FPS olha o que a Digital Foundry soltou a respeito de GTA 6 até mesmo em Playstation 5 Pro que segundo eles a Rockstar não estaria interessada em trazer modo desempenho pra rodar nem no Playstation 5 Pro ou seja eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Red Dead Redemption 2 e aí o que a galera vai falar desculpa mas se o Playstation 5 tivesse um gráfico desse aí que vocês viram o Hellblade cara aí eu podia até falar 60 né podia até falar agora comparar o que foi feito em Real Engine 4 no Stellar Blade com o Hellblade não tem nem comparação se eu colocar o Stellar Blade aí a 30 FPS tá aí ó a cara da personagem o 30 FPS lá da Real Engine 5 pô louco não tem nem o que falar fiquem com Deus um grande abraço valeu fui tchau